Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de AK galera! É nova série? Não. É o que que aconteceu? Não sei. É, o Mega já tá dando risada de fundo e já fez merda, né? Mas você tá ligado, né? Galera, é o seguinte, estamos aqui com a série isolados, agora jogando juntos, tá? No servidor nosso, cara. Porque é o seguinte, cara, devido a problemas técnicos, né Mega? Ah, os servidores estão muito cheios, estão muito lagados, eu perdi dinossauro por causa do lag. Não dá pra entrar, tem muita gente jogando. E eles não arrumam isso, não liberam mais esse servidor. E o único jeito de continuar, ou era parar a série, ou era fazer no servidor nosso. E como vocês adoraram a série, a gente vai fazer no nosso servidor. É, então, e vai ficar mais fácil. Ah, cara, eu não consigo colocar aqui o nome que eu quero, cara. Então eu vou colocar só merda. Tá, tu quer botar um nome gigantesco no personagem? É, não, eu quero colocar aqui, eu vou colocar aqui, ó. O C colocou pum? O meu eu vou colocar peidão, então. Então lá, metralha peido. Aí, pronto. Vamos ver se sai. Bora vai essa merda. Nasce aí primeiro. Ó, eu nasci no primeiro. Ah lá, não deixa, cara. Não deixa por peido também. Vai metralha só, então. Midland 4. Ah, eu já nasci. Midland 4, Ace. Eu vou nascer perto de ti mesmo? É, é mesmo, cara. É verdade, velho. É isso aí. Aí, já nasci, já nasci morrendo. Nós nascemos morrendo, galera. Olha lá, coisa linda. Já morre, morre, velho. É isso, morre. Morre, demônio, morre. Que violência. Morre, morre. E eu vou fugir, cara. Vamos fazer a base. Cara, eu vou... Onde a gente tá, cara? Ah, o belisco verde, o belisco verde. Vamos fazer lá no belisco verde. Vai fazer uma baita de uma base lá, cara. Olha só uma pretinha. Uma pretinha aqui, mãozuda. Essa é a Pum. É a Pum. E o meu ia ser peidão, mas não deixou, cara. Como que tu tá enxergando esse... Eu vou aumentar o gama aqui, galera, que é o seguinte. Não tem como aumentar o gama, já tá no talo. Ó, torre verde, tá vendo ali? Vamos pra ela. Tá. Vamos lá. Não se esquece, tem que ficar perto de mim. Isso. Pera aí que eu fiquei preso na pele. Cara, eu vou precisar mudar um negócio no servidor depois. No servidor? Isso. A hora que a gente sair, você me lembra pra gente mudar. Porque tá amanhecendo, tá escurecendo rápido, entendeu? Tá. Vou ter que mudar isso daí. Vamos lá. Deixa eu diminuir o gama agora. Esse coisa é errado. Não, eu já mudei lá uns bagulho lá que não tem nada a ver, cara. Deixa eu diminuir o gama aqui. Só pra dar uma melhorada. Então, galera, a gente vai fazer uma base ali no... Ai, cara. E outro Raptor. Ai, mano. Tá de brincadeira, velho. Sai daí, mano chato. Sai daí, vagabundo. Mijão, vagabundo. Ah, morri. Morri. Morri, não deu nem nega, cara. Nossa. Ah, não, cara. O louco, o Raptor. Vamos nascer de novo lá. Midland 4 lá. Deve ter jeito, cara. É que eu fico teletransportando. Cadê eu? Vou ver atrás. Não, eu nasci perto da água. Vixi, aqui, ó. Ó. É água aqui. Aqui mesmo. Aqui mesmo vai dar uma base. Aí, ó. Tem água. Tem tudo que a gente precisa. Só cercar tudo. Só cercar aí. E só vai. Vamos ver pra cá se tem, ó. É, aí nós morre. Aí nós vai ali e já morre. É, não. Vai ter que ser aqui. Vamos fechar tudo isso aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Mas tem um escorpião lá na frente, você viu? Eu vi, por isso que eu disse pra continuar aqui. É, mas dá pra gente fazer um bermute e cercar ele lá, ó. Depois, ó. Depois a gente vai dar uns tapas na orelha dele. Vamos começar. Tem formiga. É. Tem formiga gigante aí. Ih, não. Não, 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 não. Tem que sair daqui. Dá a volta. Porque tem daqueles jacarés javali ali. Onde ele tá? Aí na tua frente, metrana. Aí na tua frente. Cadê você, cara? Ali, ó. Te viu. Tá indo pra cima de ti. Corre. Ah, não, mano. Sai. Tá vindo? Tá indo. Embrazado atrás de ti. Ah, mano. Não tá de brincadeira. Aí outro. Tem dois ali, cara. Ixi, já era. Nossa. Ixi, já era. Deu os metrana. Tchau, tchau. Vou morrer. Aí, tô cansado. Sai daí. Sai daí. Ei. Sai daí. Ai. 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 Vamos nascer lá de novo. Sou teimoso. Vamos nascer de novo. Vamos nascer de novo. Vai nascer. Ai, já tem bicho aqui. Ah, não. É o Mega. Vamos ficar na mesma tribo já logo. Porque senão você tá ligado, né? Eu me chamo de bicho, viadão. Vai. Aceita aí. Mega pum. Vem vindo um bicho correndo atrás de ti. Aonde? Tô brincando, tô brincando. Não assusta, não. A água não é aqui embaixo? A água é ali embaixo, ó. Se não descer aqui, tem água aqui embaixo, eu acho. Se não tiver também, não tem problema. Mas faz base. Que quilo, velho? Nossa, puta susto. Canguru. Canguru. Ah! Olha lá, lobo. Lobo, 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 lobo. Lobo e dentiçado. Mas vamos ver aqui se a gente acha alguma coisa aqui. Galera, o início é sempre difícil, cara. Não adianta. Ó, tem água lá embaixo. Ó a água ali, ó. Tá vendo ali, ó? O ruim que a água... Eu tô vendo. Não, mas dá pra gente fazer a base aqui, ó. Ali, ó. Aonde? Dá pra gente fechar aquela parte ali. É, dá pra gente fechar. Mas por enquanto, vamos fazer um... Um muquifo aqui. Uma casinha. Um muquifo aqui. Não, não faz muquifo aí, não. Sai daí, sai daí, sai daí. Tigre, tigre. De na frente. O episódio vai ser só fugindo. Não, o episódio vai ser o fugindo... Fugindo do inimigo, cara. Fugindo... Caraca, velho. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui tá legal. Então vai só fazer o muquifo aqui. Depois a gente... Né, a gente só precisa aumentar o dano, essas coisas. A gente precisa ficar... Cadê o seu... É um reptão atrás de ti. É sério? Tem nada. Tô louco, velho. Não brinca não, cara. Já tô cansado. Eu subi meu... Vou subir minha estamina aqui primeiro. Eu subi o mili, cara. Ó, aqui dá pra fazer uma basezinha só pra gente começar. Ou não? Dá, dá. Só de... Pode ser até de palha. Aqui embaixo, ó. Tá tranquilo. Tem bicho... Como é que fala? Como é que chama? Viado? Não, viado é o C. Não, tem outro bicho lá embaixo, lá. O C herbívoro? É herbívoro. Quer dizer, se tem herbívoro, quer dizer que tá tranquilo, ó. Você tá vendo? É aqui, ó. Vou fazer a base aqui, ó. Aqui, ó. Lugarzinho plano. Eu tô chegando aí. Boa. Vamos começar então, galera. É o seguinte, porque... Tá ligado, né? Eu cheguei. Aumentar... Ah, eu aumentei a água. Pra que aumentar a água, cara? Fazer isso aqui. Fazer aqui. Fazer a fundeixa. Pra ficar comendo a sede. Fazer aqui. Aí falar em água, eu vou ter que ir lá no riozinho, bebê. É, ainda bem que a gente já tem um riozinho aqui perto, né? Pronto. Liberar a cama já, pra gente já começar a nascer nela. Parede. Deixa eu ver o que mais. A argila, que é o principal que a gente vai precisar. Acho que é só, por enquanto. Por enquanto é só. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar aqui. Deixa eu já pegar umas árvores aqui e já fazer o negócio. Olha lá, galera. O pessoal tava falando pra mim assim, eu metarei esse server. O quê? Não, brinca não. Quando você faz isso aí. Quer dizer que o negócio não tá bom, não. Tem que ter um bicho... Ó, tem um bicho trancado aqui. Já dá pra matar pra... Fazer... Fazer couro? É. É onde? Aqui onde eu tô. É onde ele tá. Tá. Tá bom. Tá na porretada. Você vai matar ou vai... Ah, mas eu tô com pouco dano. Deixa eu aumentar meu dano aqui. Vamos lá, galera. Vamos pegar a árvore aqui. Vamos pegar muita árvore. Tô pegando até seiva aqui de cacto, cara. Olha que beleza. Se ele não tiver... Vamos lá, deixa eu ver aqui. Para. O quê? Tá batendo seiva? Não, eu tô batendo nele. Tá batendo nele, tá falando para. Quer dizer, para, para de... Deu pra ele parar e ficar... Ah, pra ele morrer com dignidade. É. Não, eu quero que ele morra com dignidade. Como assim? Não, eu quero que ele morra e não reclame. Quer dizer, além de tá apanhando... Tem que morrer. Tá dando dois de dano, essa... Ah, mas você tá ligado, né, mano? O servidor aqui tá... Tá embrasado quase no oficial aqui já. Não tem mais o que fazer agora. Fazer a basezinha de coisa, galera. Aqui, ó. Ah, não tem um lança. Que lança aqui eu fiz algumas. Fica aí, bicho bugado. Não sai daí. O dano aqui... O dano tá quase igual ao original aqui, galera. Madeira. Ah, eu não fiz lança. Eu fiz, cara. Eu tinha feito lança. Silics de madeira. Ah, ele vai fugir, provavelmente. Será? É, eu tô indo atrás de madeira. Deixa eu colocar aqui a foundation aqui já. Vou lá, colocar a sua... Fazer o machado. E a lança. Ah, já dá pra fazer uma basezinha de itá. Tá, daqui, ó. Aí, ó. Deixa eu demora. Tá, ele fugiu. Fugiu? Aham. Ah, o bicho é nervoso, cara. Não era pra ter fugido, cara. Não, lá. Vamos pegar aqui o negócio aqui. Oxe, tem um bicho morto aqui. Ah, pega a carne dele. Pega o que tiver aí. Antigre? Pega o couro. Pega o couro. O que que dá mais couro? O machado ou... Machado. Machado. Você vai servir de nosso lanche, dente de sabre. Mas aí dá pra fazer uma fogueirinha ainda. Fazer um ranguinho ainda. Fazer um tiragosto ainda. Aê. Vamos lá, galera. Deixa eu pegar uns par de coisas aqui. Já vou fazer as paredes. Onde é que tá fazendo a casa? Aqui na parte de cima. Você vai ver aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ah, tá. Já vi. Deixa eu ver aqui. Vou fazer umas paredes. Dá pra fazer 13 paredes. Você tá fazendo de pedra? Não, de palha. É o que tem pra hoje, cara. Parecia uma pedra de lanche. É o que dá pra fazer hoje. Deixa eu ver aqui. Aí dá pra fechar de boa. Fazer uma basezinha suave. Sem pressa. Aumentar meu dano. Nossa, o canguru sempre me assusta, cara. Será que o couro você conseguiu bastante ou pouco? Vai dar pra fazer a cama. Pô, aí sim. Já dá pra fazer a cama. Já ajuda a gente. Por que não fez a fogueira? Por que eu ia fazer a fogueira? Pessoal, com certeza vai perguntar metade. Vocês vão tomar dragão? Sim. Isso aqui vai ser... Vai ser... Vocês imaginem como é que vai ser tomar um dragão. Eu e Mega. Junto. Nossa. Meu Deus. Vamos morrer, mano. Não, vai ser daquele jeito, né? Falha. Pronto. Deixa eu fazer o batente aqui. Será que dá pra fazer o batente? Dá pra fazer a porta. Carne. Batente, falta fibra. Vamos pegar fibra, então. Vamos pegar fibra. Tá fazendo carne ali já. Deixa eu comer umas frutinhas. Pegar fibra aqui. Pra não ficar com fome. Ainda bem que o calor não tá... Ah, o dia tá demorando, ó. Eu acho que agora acertou, ó. Traz uma... Tem madeira aí? Madeira? Tem. O que que você quer? Preciso de madeira pra... Pra fazer a cama. Ah, tá. Pera aí, já. Mas já se ajeita, já. Pera aí. Vou pegar umas madeiras aí. Caraca, vou matar aquele canguru ali. Não, mas tem que fazer uma bolhadeira pra travar ele. Será que trava também a bolhadeira? Ah, mas ele tem duas pernas. Provavelmente tem que travar. Não, mas normalmente tem bicho que não trava, né? Dá zero. Dá como se fosse um bug. Beleza. Você quer madeira, né? É. Toma aí. Deixa eu ver aqui. Cadê a cama? Caramba, velho. O bagulho aqui tá complicado. Tô fazendo umas par de parede aqui. Palha. Vamos ver aqui. Vamos lá. Fazer mais algumas coisas aqui. Nossa, o celular tocando justo agora. Meu Deus. Aí, o metralha vai ter que ir lá atender o telefone, pessoal. Só um pouquinho ele volta. Caraca, vamos já terminar enquanto ele vai pra lá. Ele tá ligando. Vamos terminar a cama aqui. Colocar a cama no lugar. Depois vamos atrás de água. Que eu já fiz aquela bolsinha pra... Pra pegar água. Vamos botar a cama aqui mesmo. Qualquer lugar aqui mesmo. Assim não... Aí, aqui ó. Eita. Dá uma picaretada ao invés de montar a cama. Vamos continuar pra lá. Eu vou... Pronto, voltei. Vou lá buscar a água. Voltei, voltei, voltei. Ó, o metralha já voltou aí, pessoal. Voltei, voltei. Caramba, velho. Vamos lá. Ó aí, ó. Ó a basezinha, ó. Tá ficando show, hein. Hã? Vamos lá tomar água de novo. É, um negócio de água aí que é complicado, né? Deixa eu pegar e fazer um baú aqui também já pra gente. Tem um bicho que dá água, né? Tem. A gente vai ter que tomar ele, cara. É um dos bichos que basicamente a gente vai precisar. Tem uma dessas... Uns insetos gigantes que dá água também, né? Qual que você fala? Tem um bundão. É, é. Parece uma... Aí, ó. Aí sim, ó. Três, seis, nove. Nove. Teto aí depois. Vamos lá, deixa eu ver. O ruim desse mapa aqui é que... Tá quente, hein? É, tem vezes que pega fogo, parece. Personagem. Pronto, aí, ó. Já estamos aí no esquema, hein. Já estamos embrasados aí, ô, Mega. Aí, ó. Hã? Agora tem água bastante. É, tem que deixar a água aí no jeito. E o pior é que tá tão quente, tão quente que a gente coloca até fogueira dentro da casa pra esquentar mais ainda. Mas não tem nada a ver, né? Ah, mas eu botei dentro da casa por causa da... Não, mas não tem nada a ver, não. Isso aí não muda. Muda tanto. Acho que muda sim. Pelo menos até agora eu não vivo em mudança, assim, né? Mas vamos lá. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Tu dá ali uma cutucada no bicho. Eita! Eita! O quê? Corre, 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 corre! Aquele bicho rocha. Aonde? Ele tá vindo... Não trai pra base, não. Pelo amor de Deus. E tá vindo na... Ele tá vindo na base. Ah, ele tá vindo aqui na base. Ele tá pertinho da base. Nossa, mano. Ele vai detonar tudo nós aqui. Eu vi. Eu vi. Eu conheço essa pedra. Eu já vi em algum lugar. É, eu já vi essa pedra. Toma, essa pedra virou gente. Vai matar nós. Acho que ele voltou a ser pedra. Mas onde que ele tá? Você tem que falar mais uma localização pra gente ir. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui onde eu... Na frente onde eu tô aqui. Nossa, eu tô pertinho da base, cara. Tá bem pertinho. Eu vi. Eu vi. Eu conheço essa pedra aqui. Eu já vi em algum lugar. Não, ele foi farmar ainda. Não, eu vou farmar essa pedra aqui. Farmar essa pedra aqui. Vamos ver se sabe uma pedra. Não, ela começou... Ela começou a se mexer. Ué, pedra se mexendo. Será que tá bugado? Ele levantou. Ele levantou e veio pra cima. Vem que vem brazado. Falando, ah, agora. A cama já tá feita, galera. Deixa eu ver aqui. A metralha já fez até baú. Eu já deixei tudo do jeito aí. Deixa eu pegar mais madeira aqui. Deixa eu pegar mais madeira aqui pra gente ficar mais tranquilo aqui. Ah, precisamos fazer o teto também, né? São 12 tetos. Aí já fica certo. É, mas tetos... Teto é só pra esquentar. Preciso. Vamos fazer uma... Uma coisinha de água pra ti também. Deixa eu ver aqui... Pedra e couro. Tem couro aí? Ah, deixa eu ver quantos aqui tem. Tem 13. Beleza, é o que a gente precisa. Só pra mim... Terminar lá. Cadê o teto, cara? Eu não liberei o teto. Cadê o teto? Tá bom. Vamos começar lá no primeiro. Ó o teto, ó o teto. Liberamos o teto. Dá pra fazer um teto só. Coisa linda. Eu peguei petróleo? Aonde que eu peguei petróleo? Aonde você pegou? Daqueles bichinhos lá. Aqueles bizorrim bundudim. Eles da petróleo. Largar todos esses negócios aqui que tem a mais no baú. Deixar o couro aqui no baú também. É, deixa tudo aí que eu já vou voltar pra fazer esse esqueminha aí. Aí sim, ó. Estamos que estamos evoluindo, galera. O bagulho aqui tá ficando chique, hein? Deixa eu ver aqui. Ó, tá. Deixa eu aumentar, ó. A tralha botou até frutinha no baú. É, pra guardar frutinha e pra nóia, cara. Vamos lá. Tá de telhado, né, tá? É, até nada. Fazer seis aqui. É, você consegue fazer seis? Aham. Cadê? O couro tá no baú? Tá aqui? Tá, é no outro. Deixa eu pegar o couro aqui, galera, que a gente vai fazer aquele negocinho que eu falei pra vocês. Aquele negocinho na que peida. Deixa eu ver aqui. Cadê? Pilão. E o couro... E a bolsinha d'água tá aí também. Tá faltando couro, cara. Mais couro ainda. Tá faltando mais dois couro. Vamos ver se eu acho algum couro aí. E eu vou beber água lá embaixo. Quase pronta a casa. Onde você tá bebendo água? Você tá descendo aqui, por exemplo. É, por aí, não. Só seguiu esse negócio do... Cuidado que aí tá o... Bicho elemental aí, não sei o que. Ah, o... Bichão lá. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Golem. Acho que é golem. Sei lá o nome dele. Cara, um aquilo aqui do meu lado. Achei que era... Ó, tem metal aqui, ó. Mas não tem que ter picareta de... Tá dando limite aí ou não? Não? Ih, eu fui até a água lá. É que eu tô indo lá na... Cara, não tem água aqui não. Lá pegar água. Não, é só seguir aqui, ó. Aí, ela levantou atrás de ti. Sai daí, sai daí. Ai, morri com uma pedrada só, velho. Que isso, mano. Vagabundo. Caramba, mano. Eu vi, hein. Ó o louco, hein. Puta tijolada no pé da orelha, mano. Eu vou lá pegar minhas coisas. Eu sou ruim. Eu vou pegar minhas coisas. Eu sou ruim. Eu sou besta. Virou pedra de novo. Virou, filha da mãe, cara. Deu uma tijolada no pé da minha orelha. Olha lá que eu... Doeu, cara. Eu ainda falei, né? Cuida que ele tá ali. Não, mãe. A metralha da mãe ali. Cadê ele? Cadê ele? Onde ele tá? Essa pedra é na minha frente, ele é. Bem aí perto desse barranco que tu tá aí. Cadê meus itens? Você viu? Tá pra cá, ó. Atrás da girafa. Ó, tem mais cor aqui agora. Meus itens estão atrás da girafa aí? Aham. Porra é essa? Cadê meus itens? Tá aí no chão. Aonde? Morreu que tomou uma pedrada por aqui. Cadê? Ali tem o corpo parado em pé, ó. Só que tu tá atrás do... Tem que pegar rápido. Porque aquela pedra ali, ó. Que tá no meio ali. É ele. Virou, 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 virou. Corre. Corre. Pra cá tem água, ó. Já vamos pegar água aqui. Não, não preciso mais de água, não. Morri. Sai daí. Deixa ele aí. Olha. Cadê ele? Tá vindo atrás de mim. Dá espaço que eu vou levar ele pra longe da base. Isso. Vai lá, isso. Ele virou pedra de novo, sem vergonha. Tem medo? Ele sabia. Ele ficou bem pertinho da... Nossa, olha aqui, metralha. O quê? O quê que tem? Pô, aqui vai ser uma boa fazer a base. Só fechar aqui. Não, não. Tem que afastar esse bicho daí, cara. Não, mas nem ficar longe. Faz, bota a cerca. Aham, ó. Perfeito. Bota uma cerca em tudo. Só tem umas aves do terror lá que tem que cuidar. Vem pra aí. Ah, mas pelo menos agora a gente já sabe onde ele tá. Ele tá aqui na... É, a gente pode dele, né? Deixa ele pra lá, né? Sai daí, Anquilo. Que eu não quero bater em você, não. Eu peguei os coros já. Já tem 80 e poucos coros. É, trai coro aqui que eu vou fazer o... Afora eu vou voltar pra base lá. Mas, galera, é o seguinte. Como vocês viram, a gente terminou a base, né? A base já tá basicamente no fim já terminando. A metralha tomou duas pedradas na cara. É, duas tijoladas no pé da orelha que doeu pra caramba, velho. O bagulho é complicado, mano. Vai fazer o quê, né, velho? Não tem como, galera. A gente tenta, tenta, mas não dá, cara. É sempre assim. Sempre vai ter problema. Sempre vai ter ação. Sem ação não tem, né? Tá ligado, né? Eu só gosto da zoeira. O pessoal adora a zoeira. Ah, o pessoal gosta. Então tamo junto, valeu. Metal Game com mais vídeo pra vocês. E a segunda temporada aí com a... Olha que coisinha miudinha. Mano, olha a sede o jeito que já tá de novo, Mega. A sede é demais. Mas tu pegou a mochilinha? Não, não peguei. Eu vou comer umas frutinhas aqui. E depois a gente vai puxar um cano de lá pra cá, cara. A gente vai ser esperto. O próximo episódio, então, é o cano. É, a gente vai puxar um cano de lá pra cá. Então, like, favorito. Tamo junto, é nóis. Valeu, Metal Game com mais vídeo pra vocês. Escureceu. Ficou tudo a noite. Nossa, não vejo mais nada. Um abração pra todo mundo. E vamos sentar o dedo no like aí. E vamos bater recorde de like. E falou. Falou, valeu.